A dança indígena no Brasil Hoje em dia falamos muito pouco sobre os índios Precisamos valorizar a cultura indígena Com o passar do tempo, as tribos indígenas foram ficando menores Mas ainda existem muitas que seguem tradições de suas famílias Morando em ocas, caçando, se aquecendo em fogueiras E fazendo tudo o que é preciso para viver de forma natural Sem o uso de toda a tecnologia que nós, não índios, utilizamos para viver atualmente O índio brasileiro, em contato direto com as florestas e todos os seres da natureza Possui uma sensibilidade tão apurada Que sente e vê todos os mistérios existentes como coisas sagradas Por isso, existe a necessidade de cultuar as suas crenças através de rituais sagrados Os principais elementos dos rituais indígenas são o canto e a dança A dança indígena, frequentemente, começa lenta E o seu compasso segue num crescente até um verdadeiro frenesi O pajé é a figura mais importante numa tribo indígena Sendo ele o líder das cerimônias e o maior conselheiro da tribo A dança tem grande influência na vida social dos índios Simbolizando tudo o que acontece no organismo dos índios As coisas que ameaçam a sua saúde As vitórias nas guerras e nas caçadas O triunfo no amor Enfim, a dança está presente em todos os rituais indígenas Simbolizando tudo o que acontece no organismo dos índios A dança tem grande influência 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 Ojeullenim, a stellen um papel controle A dança tem grande influência Oax broken � O Eagles, ao menular